Ayrton, você é tímida? Eu? Não, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho sim, um pouquinho sim, te juro, um pouquinho sim. Ayrton, o que se sente ao ir a 300 km por hora? Miedo? Às vezes um pouco de medo, mas o medo para nós, pilotos de Fórmula 1, funciona como um sentido, um sentimento de preservação. Porque ele determina certos limites que nós estamos expostos. E sabendo do medo, do perigo, do acidente, do bem-estar, da morte, a gente então consegue estabelecer um controle maior sobre as situações de perigo. E a sua família sempre te apoiou? Sempre, sempre me apoiou, até o momento que perceberam que eu passaria como profissional e o objetivo era Fórmula 1. Enquanto era apenas um hobby, um rego, o apoio era total. Quando eu pensei em Fórmula 1, eles perceberam justamente pelo medo, o desejo. Aí foi um pouco difícil, mas por dois ou três anos somente depois, eles perceberam que era a minha paixão, era a minha vida e voltaram a me apoiar. É difícil para alguém que te ama muito? Não parece que te pongo isso? Estou bem assim, estou bem assim. Para que alguém te ame muito, por exemplo, uma novia ou tu mulher, o amor, que te espera, não te pedem que dejes de correr? Estás enamorado neste momento? Estás emparecido? Estás bem, o coração vai muito bem. O coração vai muito bem. É diplomático, Ayrton. E te pedem alguma vez que dejes de correr ou não? Justamente na época de transição da brincadeira, do hobby para a profissão, meus pais me pediram para eu pensar, reconsiderar a opção de fazer como profissão e a Fórmula 1. Mas foi apenas uma temporada, foi um período e depois eles perceberam que a minha felicidade profissional estava ligada às corridas. E acho que como toda a família, todos aqueles que amam a gente, querem nos ver bem, querem o melhor para nós, felicidade. Então, aí, acabaram concordando. Ayrton, bem-vindo à Argentina. Obrigado. Um prazer em conhecê-te. Obrigado. Até quando te quedas? Até amanhã. Amanhã eu retorno ao Brasil. Mas pra mim foi um prazer estar aqui com você. Foi breve, mas gostoso. E eu queria agradecer a toda a juventude argentina que acompanha a minha carreira. Sempre. Com muito interesse e com muito entusiasmo. E vamos ver que talvez o grande prêmio da Argentina retorne para o público argentino. Bueníssimo. E a gente possa competir aqui diante de todos os fãs argentinos. Divino. Se eu quero muito. Acá é super fãs. Obrigado. 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 Obrigado.